Eu não sei o que eu vim fazer aqui, aonde estou, quem é você, Papagai, é você, Papagai. Acho que você me achou, o nome Fred. Toma, toma, vai tomar, agora, toma, tu não vai vencer ele, eu não, toma, toma, vencendo, toma Papagai, seu coração vai vir, toma, toma. Ah, tu nunca vai vencer eu, aham, tu nunca vai vencer eu, por pouco, ou nem o Fred. Ai, ai, estou andando, deixa eu, deixa eu vir aqui, deixa eu vir aqui, deixa eu vir aqui, na vaga. Eita, tá, tá, não consigo nem vir, deixa eu vir, não consigo nem vir, tamão de, que rio, tamão de nevo mundo. Olha, olha aqui, olha lá. Eita, tá, 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 tá. Eita, tá, 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 tá. Eita, tá, tá, tá. O chefe de coroa, essa é a coroa que eu queria, o chefe botasse na parede antes. Olha, meu Deus, ó, ficou muito bonito com esse prédio bonitão aqui. E a pincelha tá muito bonita, porque tá muito frio. Ai, ai, tá muito frio. Meu Deus, tá muito frio. Ai, meu Deus, tá muito frio. Uau, uau, ele decorou tudo isso. Olha, olha, que legal. E aí, cefe? Oi, vizinha, como você vai? Ai, eu vou bem, cefe. Eu gosto demais disso. Hum, gosto mesmo. Sim, gosto demais. Ficou muito bonito. Ô, chefe, uma coisa, gosto demais disso, sabia? Ah, olha, eu... Demoro pra ter mais. Olha o chão. Meu Deus, olha, isso é madeira. Gosto demais. Isso podia ter, isso faz tempo, né, chefe? Sim, era pra ter. Por que você não botou? Prequício. Tá devendo. Cefe, vai pra lá. Ah, cefe. Eu não vou recomodar tu, eu não vou acomodar você, eu vou lá, ok? Ai, ai, eu vou pra lá. Aqui, acho que o cefe já foi embora. Não, não, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Que matou, nem que você olhe? Tá, tchau, 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 tchau. Ai, que bonitinho, esse bloquinho aqui, o palco. Ai. Eita. Deixa eu ver aqui o Balamboy. Ai, eu não vou mais perto dele, não. Balamboy tá aqui, ó, certinho. Mingo. Olha, Mingo, bonitinha. Deixa eu ver o Fox aqui. Eu adoro o Fox, casa. Bonitinho. Olha a parede, ele botou tudo. Decorado aqui, meu Deus. O cefe é demais, cara. Ele decorou tudo. Toda a pizzeria. Olha. Ah, eu podia ajudar ele, né? Se com... Hoje é o Natal. E... Eu sei como eu vou comemorar. O Fox lá. Deixa eu ver o que. Vou jogar um videogame. Deixa eu jogar aqui. O tatatatatá. Eu vou jogar o tatatá. Tem um jogo tatatá. O tatatá, ó. Tem um jogo tatatá. Ih, vamos jogar tatatá. Eu tô cansado de jogar esses jogos aqui. Ou eu vou voltar pra minha sala aqui. Meu Deus. Eu tô muito imposto. Escolha pra minha sala. Ou tem arvorezinhas de Natal aqui. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O chefe não mudou aqui, né? Camila de segurança. Boa. É... Eu vou guardar essa camila de segurança aqui. Deixa eu sentar aqui. Me esse aqui. Ele pensa aqui. Ai, ai. Oh, tu que é isso aí de mim? Especial aqui. Oh, deixa eu ver aqui outras coisas. Mais de ver se eu te procuro. São animatronics. Animatronics. Ai, ai. Ai, ai. Tu é Freddy? Tu é o nome pra mim? Ei, Freddy. Ei, Freddy. Ei, Freddy. Olha. Tá. Tá. Tá, tá, tá. Arraba. Arraba. Ei, Freddy. Arraba. Ei, Freddy. Coi. Coi. Meu Deus. Meu Deus. Eu perdi-te coi. Ai, ai, ai. Ai, ai. Você tá aqui? 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 Ai, como tu me esco? Como tu me esco? Ai, 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 ai. Hoje eu tenho mais atrás, pode vir, vem! Ah não! Ah não, meu deus! Não, não, não! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ah não, eu tô me trazendo! Vem, vem, vem! Vem, vem! Ah não, 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 não! Que merda, que merda! Que inferno! Isso. Isso é doi francesco. Ah não, doi francesco. Ah não, eu quero meu Deus. Ah não, eu quero meu Deus. Ah não, eu quero meu Deus.